10 da manhã de 6 de setembro de 2020 Pra quem não conhece a minha rotina Pensa que é aquele aposentado lá que cuida do Mateus, né? Não sabe como é que é isso aqui É um serviçal que eu tô fazendo Que aqui, o serviço na minha casa é assim Eu sou o engenheiro, o pedreiro, o servente, o eletricista, o bombeiro hidráulico Sou tudo, né? Aqui, eu tô trocando todos os canos aqui do esgoto Trocando tudo Que é pra fazer assim, com o outro funcionando, né? Mas é serviçal, gente, tem mais esse aqui Quando o Mateus acordar, fica me chamando Ele não vai nem perto, ele tem o coiça aqui Ele tem a bolsa, ele já vai pro buraco, né? Não vai sair desse buraco, não? É assim Aqui é um banheirinho improvisado meu que eu fiz desde o início da pandemia Mas já tinha Torneira com doço, com tudo Aí tem tudo É assim Então Eu dificilmente eu me aquieto Mas agora eu sou obrigado mesmo a fazer Porque já esperei muito tempo Fiz muita coisa Mas isso aqui Tinha que ser feito E o maior serviço não foi nem esse Não é nem esse Foi passar por baixo daquele muro E ligar a rede de esgoto Né? Porque só agora foi liberado, né? Já tá tudo feito aí por baixo Um metro e tanto aí pra baixo Tem um cano já ligando lá Pra rede de esgoto Tá caixa dentro Tá caixa essa, né? E é isso aí Eu sou Aquele que não sou profissional em nada Isso aqui Mas faço tudo Desenrolo mesmo Minha casa é parte elétrica Hidráulica Ninguém lê nem palpite Tudo é comigo mesmo Sei nem como é que vai ser Quando eu não puder mais fazer isso aqui Ter que me aquietar Porque Eu gosto de fazer meu serviço Gosto mesmo É pesada a coisa Mas Eu gosto